Tá começando mais um Pó de Favela. É nós, é a gente, é todo mundo junto. Se tu é de qualquer favela do mundo, vem pra cá e dá o papo. Porque a nossa facção é a favela. Tá ligado, né, mano? Pode vir. E hoje a gente tá tendo o prazer de entrevistar uma lindíssima amiga. A Stephanie Carvalho, parceiro. Porra, Carvalho. Eu já tinha esquecido do sobrenome. Não, mas vai mudar, mas vai mudar, pô. Vai ficar da Silva, que é o meu. Da Silva? Bola da Silva? É, mas aí vai ser Stephanie da Silva. Stephanie da Silva, tu gostou, né? Tô ligado que você tá o tempo todo. Stephanie, é um prazer te receber. Fica à vontade, aqui é a Papo de Favela, é nós, é todo mundo junto. Fala o que tu quer falar. Hoje eu não vou nem começar falando. Aí fala, não, fala o que tu quer falar. Fala como tu começou, da tua história. Conta a tua história pra gente, de onde tu é, de onde tu veio. Fala aí, quem é a Stephanie? Quem é a Stephanie? Boa, boa, boa. Gostei dessa, hein? Stephanie. Então, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Sou Stephanie Carvalho, nascida em Nova Iguaçu. Uhul. Cria de Nova Iguaçu. Atualmente eu moro na Vila Kennedy, em Bangu. Falar sobre mim, sou uma menina sonhadora, mãe de duas lindas meninas e estou aqui tentando, né, ser uma outra pessoa, mas não perdendo a minha essência, né? Tentando se encontrar nesse negócio aí, a gente vai chegar aí, deixa que a gente ajuda, né? Fica tranquila. A gente entendeu tudo, né? Porque a gente já sabe, a gente vai contando, a gente te acompanha, tá ligado? É, a gente te acompanha, relaxa disso aí, relaxa, é, fica aí. E vem cá, tu tem quantos anos? Eu tenho 29 anos. Caraca, tu é uma menina. Mas o maior cara é de 20, não tem, não? Eu tenho 25, eu tô com 23, no caso da perna. Aí tá tudo certo. Mas é isso, Stephanie. Aí, tu é uma menina, tu devia ter um pouco tímida, né? Só nada. É nada, é nada. É só uma capa. É só por causa da... Tô, eu tô me chegando ainda. Tá, chega, vai chegando devagarzinho. É devagarzinho. Primeiro a gente vai analisando, depois a gente dá voz. Mas vem cá, é devagarzinho, é com força, é rápido, como que é que tu gosta? Fala. Ah, eu não gosto de nada de lerdeza, não. É? Gordo de atitude. Atitude e... Vamos que vamos. Não, mas descreve aí, porque eu vou te falar que às vezes eu sou confuso, entendeu? Tu tem carinha de princesa, aí a gente sempre, né, fica pensando, pô, tô da meiga, aí tu fala um negócio disso. Não, cara, não tem nada de princesinha, não. Eu gosto de safadeza. Tu gosta de safadeza mesmo? Tira, porrada e bomba. Tira, porra. Descreve pra mim uma safadeza perfeita aí pra tu. É. Ai, tipo, pisada na cara. Que isso? Soco na costela. Tu gosta de soquinho na costela mesmo? Sim. Semana passada... Tapa na bunda, então é lá vão ter, né? Ai, adoro. Semana passada a gente pegou um vacilão aqui na favela, foi só chute na cara, na costela. Pô, mas não é desse jeito que ela gosta, não? Não é desse jeito, não, dela é com carinho e tal, faz não sei o que. É. Aquele na costelinha seco assim, sabe o que é? Na hora do... Não, mas ele gelia, pô. Quando pegava... Hum! Mas a gemida dela é diferente, né, cara? Eu nunca ouvi, hein? É, nunca ouvi, mas, porra, a gente vai batalhar com a gente, tá aqui pra isso. Pra tentar convencê-la a gemer pra gente. Dar uma gemidinha, né? É, dona, o nosso objetivo é tentar fazer a gemer... Que isso! Ah, faz não, faz não. Aí, aí não. Aí, que verdade. Aquele aizinho de leve. Porra, arrepiei, bora. Que parulha. Aí, mate com carinho, bate. Ah, mano. E cabelo, pode puxar? Pode. Porra, mano. Ó, entre quatro paredes é tudo liberado. É tudo liberado? Tudo? Tudo liberado. Porra, tudo tá permitido. Tudo permitido, meu irmão. Isso aqui não pode entrar, não. Não, não tem isso comigo, não. É vamos que vamos. É mesmo, mano. Sem narrar. Não gosto de ficar narrando foda, narrando nada. É só chegar e fazer. Só chegar e fazer. Mas tu gosta que fala gostosa. A gente anda no concerto. E adoro. Gostosa. Piranha, vagabunda. Piranha, vagabunda, essa parada aí. Dá na minha cara e... É mesmo. É, adoro. Mas aí tu vai fazer a gente ficar apaixonada muito rápido, mano. Nós não entram essa parada, não. Tu fala duas dessas pra gente e não entram. Não, Paulinha. Bate cachorro. Caramba. Tá chocando fofo. Pô, jura. Não, cachorro não pode me chamar, não. Que a minha preta já chama. Vai da merda. Sai daqui, seu cachorro. Mas eu não sou ciumenta, não, gente. Tu não é, não? Não. Tu divide? Eu divido. E sou uma mulher perfeita. A gente também divide. Se tu quiser se dividir com nós dois, a gente topa legal. Ih, adora. É mesmo? Tu já... Ah, mas fala então disso aí. Já teve essa experiência com dois homens? Gostou? Não teve? Já tive com seis, gente. Eu saí com seis homens. Mas tu... Não, peraí, peraí, peraí. Tu vai agora... Tu falou que não gosta de narrar, mas tu vai narrar pra mim. Como é que foi essa experiência aí com seis? Seis homens. Como tu aguenta um negócio desse? Um pela orelha, por cima, por cima. Todos os detalhes. Vai lá. É cara na canoa legal? Então... É... Eu já saí cinco, seis homens. Na minha época apocalíptica, né? Todo mundo tem seu momento. Aí eu peguei e saí com seis bofes. Tudo assim... Novo. Não tão novinho, mas assim... Vinte, acho que uns vinte e quatro, mais ou menos. Só que hoje eu tenho pavor de homem novo. Não gosto. Não gosto, né? Não venho falar... Ai, um homem novo ali. Não quero. Tá bom, por favor. Não quero. Não gosto. Homem novo, pra mim, pode passar batido que eu não gosto. Aí eu peguei e saí com esses seis amigos. Só eu. Somente eu. E eu falei assim... Porra, o que que eu vou fazer com esses seis machos? E eu analisei cada piroca, né? Tudo assim... Dando pra ir. Aí eu falei assim... Gente, é muita piroca. Muita rola. Muita rola. E eu fiquei desesperada. Aí fui... Um aqui, um ali. Bota aqui, um bota lá. Marmelo numelado mesmo, né? Só que sendo o quê? Os cinco foram tranquilos, mas teve um que fodeu pelos seis. O que é isso, mano? Porque assim, quando... Não sei se você teve essa experiência de você sair... Eu nunca dei pra seis, não queria. Não, não tô falando de dar pra seis, porra. Tô falando assim, de você pegar duas mulheres. Vamos botar assim, no mínimo. E tá com um amigo, tu broxar. Entendeu? Mas teu amigo pode foder por vocês dois. É essa parada. Sempre tem disso. Aí, um broxava, o outro ficava ali, olhando o que o outro tava fazendo e tentando animar o amigo e tal. E o amigo lá firme sustentando. E o outro lá fudendo pelos seis. Ó. Eu falei, calma aí, meu filho, ainda tem vaga pra outro. Calma. Aí, saía daquele que... Fala, puta que pariu, meu Deus, esse homem vai acabar com a minha buceta. Aí, eu ia pro outro canto, aí vinha ele de novo. Aí, ele me avisou. Falei, calma, meu filho, é uma hora pros seis. Não é uma hora tua, não. Aí, conclusão. Os outros broxou, porque começaram a observar ele fodendo igual um bicho. Falou, não dá pra cumprir. Não dava. Falei, você tomou alguma coisa. Não é possível. O desgraçado fudeu igual um bicho. Olha que ele fica com aquela piroca dele na riava. Ele gozou umas três vezes. E eu fiquei assim, né? Tipo, o que que eu vim fazer? Porque eu falei assim, eu tenho meus truques, né? Meus truques que depois eu vou contar pra quem quiser. Não, conta pra nós, pô. Já encerra essa história e já conta o estruque. Eu tô falando, o estruque da mulher que vai sair com o bofe, que o bofe tá ali igual um bicho, pá, pra dar uma acalmada nele. Ah, tá ligado. Aquela massageada lá no saquinho do amigo, pra dar aquela sagacidade e ele ficar tranquilinho. Sem maltratar muito ela. Aí eu peguei, né? Botei os cinco pra dormir, em termos assim. Não dei nada pra eles me ver não, tá, gente? Tô falando assim. A piroca pra dormir. Mas aquele ali tinha tomado um negocinho. Que os outros não subiam de jeito nenhum. E ele ali, ó. Me esculhambando. Aí eu, graças a Deus, bateu mais uma horinha e... Fiquei na paz. Mas aí eu saí com seis. Mas tu ficou aliviada? Ah, eu tinha uma curiosidade. Vou contar pra vocês. Eu tinha essa curiosidade mesmo de dar pra mais de uns. E quando os seis amigos, né? Eu cheguei neles assim, aí eles... Foi na época que eu trabalhava. Aí eles falaram assim... Pô, não sei o que. Que eu cheguei e eu tava falando muita sacanagem. Sempre falei muita putaria, né? Aí eu falando muita sacanagem pra ele, pra um ali. Aí o outro falou assim... Tem uma cara de fraquinha, que não sei o que. Eles, pela minha cara e meu jeito fechada... Ele falou assim, isso daí não vai dar em nada. Eu falei, meu amor, eu subo com os seis. Falei assim pra ele. Falou nada. Falei. Aí ele falou, sobe mesmo. Eu falei, ué, subo com os seis. Não corro de piroca, não. Pra quê? Tive que sustentar. Aí, acabei subindo. Agora eu vou te contar um porão. Seis. Mas foi bom, assim. Foi bom, eu gostei. Eu tenho duas. Entendeu? Eu vou te confessar o segredo. Eu não queria te falar, não. Mas pode falar tudo primeiro. Não. Antes dos seis, tu tinha tido uma experiência com mais de um? Já. Quantos antes dos seis? Porque assim, com quantas pessoas ou... Quantas pessoas ao mesmo tempo, fora esses seis? Eu já tinha saído com três, com dois, com casais. Então tu gosta da parada. Gosto. Tu gosta mesmo. Tu é do meu lado mesmo. Eu gosto. Vou te confessar o segredo. Gente, não tem nada melhor do que foder. Agora vamos abrir o jogo. Eu não queria contar pra ele, não. Não queria contar pra ele, não. Ele é fofoqueiro pra caralho, mas hoje eu tô animado. Esse daí que fodeu pelos seis, o nome dele era Nadinha, era eu, mané. Se fodeu... Era eu, era eu. Gente, mas ele fodia muito. Era eu, era eu. A peruca dele tava... Assim, né? Era também. Caralho. Fodia muito, 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 muito. Foi gostosinho. Então, acabou porque quando o homem quer se amostrar muito pra outro homem, ele acaba perdendo o foco do que ele tá fazendo. Essa parada não era eu, não. Não foi eu, não. Tem hora que... Eu tô calado que eu tô... Uma hora ele vai cair. E ele meio que se sentia, pelo pau dele, né, ser maior do que o dos amigos. Aí, não era tu mesmo, patrão. Aí, o que que aconteceu? Ele queria foder de qualquer jeito. Aí, eu comecei a chuchar ele. Aí, eu falei assim, pô, cara, tipo, vamos com calma também, né? Eu não corro, não, do negócio. Mas, sendo que ele tava querendo se amostrar pros amigos e perdendo a realidade ali do que tava acontecendo. Quando eu fiquei de quatro, eu toda lá, esbeltinha, magrintal, morra, bom assim. Maracanã ou Otávio. Porra, aí ele ficou maluco, né? Aí, veio querer dar um socadão, né? Achando que a piroca ia sair na minha boca. Aí, eu falei assim, gente, calma aí, calma aí. Deita aí que eu que vou trabalhar agora. Aí, eu fui, trabalhei, finalizei ele. Falei, não tem mais. Acabou. Acabou. Vai foder a casa do caralho. Chega, fodeu pelos seis, acabou. Aí, ele pegou aí. Falei assim, não, mas aí, no tempo não acabou ainda, que não sei o que e tal. Falei, não. Já bateu outra cota. Já foi três. Aí, acabei com ele. Mas, ele queria mais. Queria mais porque ninguém tava reagindo, né? Por causa daquele meu segredinho. Aí, ele queria foder pelos amigos. Mas, fala desse segredinho aí. Como que esse segredinho aqui é levanta a pinto ou abaixa a pinto? Abaixa a pinto. É mesmo? E como é que é? O que é que tu faz? Então, né? Tá curioso, mano? Tu que perguntou, hein? Tu que perguntou. Se vocês saírem com uma mulher, a mulher vim naquele chupa-chupa, lambi-lambi, sentir aquilo... Bom, não tem sensação para o homem, né? Bota a mão na tua piroca ou no teu saco, disfarça, bota a mão na boca. Se adormecer, sabe que ela botou algo pra você rebrochar. Que a gente bota aquele... Lidocaína, churrocaína... Eita, vendo, bora? Entendeu? Aí, não sobe de jeito nenhum. Passou no saco. Só cara, vai, patrão. Sabe, eu nunca brochei, pô. Foi esse bagulho aí. Nunca passaram isso em você. Pô, passaram, pô. Isso aí, eu nunca brochei. Mas é pra brochar, cara? Quando passa, é pra brochar. E eu achando que eu tinha brochado, foi isso daí, pô. Ah, entendi. Deixa o pau mortinho. Sobe nunca mais. O bazuca, a verdugo passa isso direto nele, né? Que ele não pega nada lá, só vem pra cá. Mas naquela dela não pega nada. Ah, mas toma que bota desculpa também. O pau molão e aí fica com essas desculpinhas. Tem uns que gozam rapidinho e falam assim, pô, é muito gostosa, por isso, né? Olha. Aí, nunca mais te conto nada, hein? O Bola, que eu ia te falar isso. É muito gostosa. O Bola, que me contou essa parada. Aguentei, ai. Chega. Já teve as experiênciasinhas dessas daí? Várias. Mas vem cá, tu falou esse bagulho dos seis, pá. E o cascalho? Ah, foi alto. Os seis pagaram, né? Claro. Tu fez um pacote promocional? Não, não. Cada um pagou, falou que tem que pagar. Pô, mas quatro, cinco não fizeram nada, pô. Tinha que ter que desconto. Ué, mas pagou. Ainda bem que pagamento é adiantado. Não, eu quero saber quanto. Dinheiro na mão, calcinha no chão. E quanto? Dinheiro na mão o quê? Calcinha no chão. Tu gosta de dólar ou de real? Gosto de dólar. Então, tá, 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 tira a mão do meu dinheiro, Pato. Hoje tu vai pagar. Eu gosto de dólar. Hoje tu vai pagar. Mas dá uma ideia aí, dá uma ideia aí de valor, pô. Ai, cara, assim, não vou te falar um valor, esqueci agora, que eu não lembro o valor correto, né? Mas foi um dinheiro maneiro. Mas hoje tu não faz mais. Não. Mas eu ouvi uma história que tudo tem seu preço. Se hoje um cara legal, educado, bandido, favela, dois, maneiro. Passa pra você. Pô, gostei de você, Morena. Quero passar uma noite contigo. Aquele filme, Proposta Indecente. Fala pra mim o que tu diria. Então, eu, eu, Stephanie, corro muito dessa área, né? Desse trabalho. É, mas a gente... Porém, o meu lado safado aí, que... Esse lado que a gente quer mesmo. É, o meu lado safadinha. Não sei. Se aceitaria ou correria. Não, não. Fala assim, irrecusável seria isso. Inrecusável. Não, Moreno. Pô, 10 reais, eu tô dando exemplo, é claro. 10 reais, não. Um milhão, sim. Entendeu? Fala pra mim. Mas também, fala na medida que nós podemos pagar, que nós ganhamos bem. Se tu falar um milhão, o que vai dar foi eu. Mas, entendeu? Mas o que pode pagar, mas vai dar qual milhão? Se ela falar que é um milhão que ela cobra, é o que dou, pô. Tá maluco? Tem que ser um valor que a gente pode pagar, pô. É. Fala aí, qual seria um valor assim que tu falar assim, pô. Claro que dependendo da pessoa, tu conhecendo a pessoa, tu sabendo o quê. Pô, tá vendo que nós não é de vacilação. Aqui é papo de bandido de homem. Aí, pô, cederia. Não sei. Se fosse contigo, acho que eu iria. Porra, a bola me despega aí, bola. Já posso me retirar já? Não, não, tu que vai pagar. O presente é o meu aniversário. Ou poderia ir com os dois, né? Ah, não. Agora uma sacanagem. Aí sim. Uma sacanagem é comigo mesmo. Não, é porque foi o aniversário do bola. Eu vou te falar. Eu dou o presente pra ele. Eu pego uma mulher bonita igual você. Não, agora o presente é meu. É meu aniversário agora. Tem que dar, pô. Eu não te dei no teu aniversário? Ah, eu te dou, mas aí ela fica com ele. Não, eu te dei um presente. Eu te dei no aniversário. Que parada é essa, bola? É que parada é essa. Eu dei um presente pra ele no aniversário. É uma mulher bonita. Entendeu? Essa parada. Tu perdeu essa piada aí. Tu deu mole, hein? É que eu tô tonto, patrão. Mas fala aí. Quanto? A gente tá curioso, cara. A gente gostou de você, moleque. A gente quer te deixar na comunidade. De repente tu vira 01 da favela. A gente quer te deixar forte. Só vai fazer o que tu quer fazer. Vai pra praia, pra piscina. Vai malhar, vai tratar. Sou caro, hein? Mas dinheiro, o único problema que nós não temos é... A gente tem um montão de problema. Emoção, segurança. Nem eu quero matar a gente. Quer dar golpe na gente. Polícia quer prender. A gente tem um montão de problema. Menos dinheiro. Dinheiro nós temos. Então, só jogar no meu espreito que a gente vai. Quanto? Fala aí, pô. É só jogar, mano. Não tem valor. Amo bola! Joga que a gente assume. Tu assume essa parada. É, meu amor. Bota as fiel pra vazar. É isso daí. Gostosinho, mano. Amante pra correr. E vem cá, então. Aproveitando que a gente começou a falar aqui da favela e pá. Tu tem alguma experiência em favela? Tu mora na favela? Tu já morou? Atualmente... Eu não moro dentro da favela, mas eu moro nas redondezas. E sou vista como moradora da Vila Kennedy. Mas eu não moro dentro da Vila Kennedy. Vila Kennedy fecha com nós. Mas é a minha favela, onde eu moro, no meu bairro agora. E não ando lá dentro. No máximo que eu vou até na praça, tiver que fazer uma unha também, assim. Mas não conheço a vila em si, entendeu? Mas tu já aprontou na favela ou com algum favelado, com a galera de lá com mais favelado? É pra lá. Não. Tu não tem uma história com favelado? Não. Que isso? Nem com nós da firma? Tô querendo, tô querendo. Nem com nós da firma? Tô ficando interessada. Pô, mãe, então tá te faltando felicidade. Porque nós da firma, quando nós pega, nós pega de verdade. Igual esse menino aí. Só que aí é briga. Todos os dois querem pegar muito, né, Bola? É, aí não dá. Nós pega de verdade. E vem cá, tu falou que pegou, sei. Mas, assim, tu já... E tu falou, não, já saí com casal, pá. Tu gosta mais do quê? De pegar homem ou pegar mulher? Então, a minha vaida é masculina mesmo. Homem me pegar. É mesmo. Entendeu? Mas já teve alguma mulher que pegou e pá, ou não? Já saí, sim, com uma mulher que, porra, uma tesourada danada e foi bom. Eu gostei. Não gosto, entendeu? Porém, dessa situação eu gostei. Por quê? Foi prazeroso. Mamada de luxo? O quê? Porra, e vou te falar, mulherão, tá? Bem menininha mesmo, nada disso machinho e tal. Mulher mesmo. Mulher e tal. Falei, gente, essa mulher quer sair comigo? Fomos pro hotel. A primeira vez, saí com ela duas vezes. A primeira vez fomos pro hotel e tal. Gente, a mulher me deixou assim, ó. Tremendo. Fiquei tremula, tremula, tremula. Aí, saímos de novo, porque eu gostei. Aí, fomos pra casa dela. A mulher tinha um quarto de pirocas. Pirocas, cinturas de cinturão. A porra toda. Mas a bicha era gostosa. Fazia. As mulheres tão dando bote na canoa direto. Fazia gostosinho. Chupava diferente? Não, não diferente. Sabia chupar. Porque a maioria dos homens de um dia, eu falo pra vocês, eu tenho preguiça de sair com um homem hoje em dia, porque os homens, eles só querem dar um socadão e achar que tá fudendo pra caralho. E não sabem fazer nada. A maioria não sabe fazer nada. Eu aprendi a beijar na mão. De dez, um salva. Como é que faz? Faz na mãe mesmo. Mas isso é papo de novinho. Não, não é só novinho não. É não? Não. Pô, de novinho é estilo metralhadora. Pá, 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 pá. Gozou em um minuto, dois minutos. Um minuto? Acabou. Pô, esses aí é um tratou. Acabou. Estou em quatro segundos. E cada um pro teu canto. Já os outros, tipo assim, dos 30 pra lá, é... Não beija, não chupa a mulher. É isso. Fica de quatro, quer ver o rabo, quer ver o... Posso botar no cozinho? E tu deixa? Porra, se eles não sabem comer a buceta, vai saber comer meu cu? Pô, aí é complicado. Mas se souber, deixa. Se souber, olha, tudo comigo, comigo, tudo começa pelo beijo. Se souber me beijar, eu vou querer dar buceta. Se souber comer a buceta, aí vai ter o meu cozinho. É. Entendeu? Aí é assim que funciona. É prêmio. Vai conquistando. É, o presentinho. Como é que tá? Deixa eu te falar. Eu tava falando contigo antes, que eu aprendi a beijar, beijar a mão, assim. Pô, tu tá tendo a chance de ensinar os homens desse país inteiro. Acho que tá um observo. Faz na mão aí pra gente ver como é que seria. Faz o formatinho. Então, gente, o ponto G da mulher não é difícil, porque os homens acham que é assim, ah, porque meu peru é grande, eu vou fazer gostoso. Não. A gente tem, precisa de 5 centímetros. É bem na pontinha. Olha, por 1 centímetro. Se você souber pegar o negocinho lá, olha, e outra coisa, eu odeio que vão me dar aquela cuspida dentro da piscina. Gente, dá uma lambidinha bonitinha, mas sem jogar cuspe lá dentro. O que que é isso, cuspe lá dentro? Não rola. Pode passar resfriado. Porra, vamos ficar recabucida, tá resfriada. Não dá. Tipo assim, dá aquela lambidinha. Não precisa jogar catarro lá dentro. Sempre. Porra, mas que vem com aquele catarro todo. Ah, isso é broxante. Eu não gosto. Eu não gosto disso. Pelo amor de Deus. Mas dá pra dar uma chupada legal. Mas ensina aí, ensina aí, cara. O Brasil tá te vendo. Ah, não sei. Como é que eu vou ensinar a chupar uma buceta? Eu não chupo buceta. Mas tu já chupou. Eu chupo piroca. Você ensina a chupar, não chupa piroca. Entendeu? Como é que é? Peraí que isso é um corte, pô. Ela vai ensinar como é que se chupa. Vai, 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 vai. Que bola. Não. Ah, chupou, gente. É, é. Chupou, né? Dá aquela linguadinha assim. Mas tu gosta muito? Tu gosta muito? Amo. O que eu mais gosto no sexo é chupar piroca. É mesmo? Porra, mano. O que eu mais gosto? Eu ia falar besteira, nem vou falar. Agora eu pensei, segurei e não falei. Mas fala o que que tu gosta do sexo e o que que tu não gosta. O que que você gosta no sexo? Não, porque eu ia falar, tu vai me cobrar quanto, entendeu? Mas eu não quis falar, não. Falei, pô, quanto tu vai me cobrar pra dar essa chupada aí que tu gosta? Eu ia falar isso. Aí eu falei, pô, ela vai ficar sem graça. Mas fala um negócio aqui. O que que tu não gosta no sexo, o que que tu gosta no sexo? O que tu já falou, o que tu gosta muito é chupar. Porque tu não gosta de jeito nenhum, pô. Isso aí eu não gosto. Eu não gosto. Sem ser a cuspida que tu já falou também. Ah, eu odeio. A número um é cuspida. A número dois é narrar foda. Ficar narrando. Ai, agora eu vou chupar buceta. Agora eu vou comer um cu. Não gosto disso, narração. Outra coisa que eu não gosto. Mas que às vezes o cara pode ter esse negócio de TDAH também. Língua dentro da orelha. Tá limpando a minha cera. Tirando a cera do meu ouvido. Tô com o ouvido sujo. Ah, eu acho broxante. E outra coisa também. Que eu gosto, adoro chupar peroca, saco. Sem ser aqueles macacos peludos. Pelo amor de Deus. Tem que ser. Tem que ser. Zero pelo. Tem que ser careca. É, zero pelo. Se o Fureb estiver raspadinho, vai até um beijo grego. Mas aí é com bola. Aí essa parada aí que entende a bola. Eu entendo disso não. Gente, mas o beijo grego... Todo mundo gosta, pelo amor de Deus. Você não gosta? Eu nunca fiz, pô. Não gosto. Nós é bandido, nós não vamos desapaixonar. Um bola, bola, eu não sei. Se eu fizer, você vai se apaixonar. Aí eu pago pra tu fazer no padrão. Eu faço no jeitinho que você vai se apaixonar. Dê um beijo grego no padrão. Não vai, não. Tu não vai recusar como se é um homem educado. Depois daquela mamada, né? De repente, né? Depois daquela mamada. Tá pago. Pô, tá pago. Pô, mas aí... Essa foi pra... Presente de grego mesmo. Presente de grego mesmo. É, um beijinho grego. Uma delícia. E pra finalização, pode finalizar onde quiser. Sim. Mas onde tu gosta mais? Eu gosto muito na boca. Mentira, hein? Na cara. É mesmo? Dou até aquela bebidinha. Mentira. É mesmo? Mas não é qualquer um não, tá, gente? Primeiro tem que... Só com bola. Não sei, depende. Uma bola a gente boa. Se souber me comer, aí vai que rola. Se bola não souber, aí tem maior paciência em aprender. Eu não tenho paciência em ensinar, porque eu odeio homem lerdo. Homem que... É velocidade 120, cara. Esquece. E eu perei o coração. Só não tô como, tô novinho. Tá bom, tá novinho. Bola tá novinho. Eu não tenho paciência. Assim, é... Eu não gosto de homem que é metido a foder dor. Eu gosto de homem. Mesmo que seja no talento, tem uns que é mais amorosinho, tem uns que é mais... Tu gosta de um carinhozinho também? Tu gosta também do negócio... É, eu gosto que saiba me comer. Entendi. Que saiba fazer. É porque tem uns que falam muito e faz pouco. Tem uns quietinho, que aí chega lá na hora e desenvolve e leva. É essa parada. E tamanho é documento? Não. Não é. Ah, ganha. Tu entrou no jogo agora, tá vendo? É que bora ter esse trauma aí um tempão, entendeu? Toquinho, parrudinho. É. Adoro. Chegou. Esses costumam saber fazer. A maioria que tem o parrudinho... Assim, né? Eu falo toquinho, parrudinho, que é os médio, grossinho. Que é os que mais tentam mostrar serviço, que acham que é muito inferior ao grandão. Só que, mal saber, eles estão dando lá a vida, né? Para mostrar o serviço, mas eles estão acima da média, né? Estão acima da média. Do negócio. Mas eu amo... Mas tu fala para eles, pô, foi legal ou tal. Quando o cara foi bom, tu bate palma ou tu não fala nada? Deixa no... Ah, não vou falar para esse cara, não. Então, quando o homem é muito amostrado, assim, né? Que ele sabe que é gostoso, eu não dou ibope para ele, não. Não dou palco, não. Deixo ele... Mas foi gostoso. Foi bom. Mas quando é ruim, eu falo. Eu sou muito sincera. Tu fala para o cara? Eu falo. Se tiver capiroca fedendo, meu amor... Vai lavar. Sabão, banheiro, tá? Ah, eu não conheço isso, não. Então, eu lavo na pia. Aí, essa daí vai ser... Não, mas o rabo fede. Se tiver capim fedendo... Fazer um 69 com aquele ronço de cu na cara, é foda. É, que nem o cara que foi no dentista. O cu fede, só do ronço. Não. O cara fez o 69, mas a gente tinha que ir para o dentista, né? Ele foi para o dentista, correndo, foi lá, escovou o dente, passou sabão na boca, passou tudo. Falei para o dentista, mas aí chegou no dentista, está fazendo lá. Dentista, porra, mano. Você tenta ele aqui. Caraca, meu irmão. Porra, mano, tu fez o 69, eu odeio, mano. Tu é de vinho? Como tu sabe, rapaz? Que eu fiz 69, pô, escovei o dente, passei... Tá com o maior cheiro de cu na tela. Porra... Porra... E um que tu ainda queira, quer realizar. Então... Eu acho que eu não tenho mais nenhum fetiche, que tudo que eu queria realizar, eu já realizei. Que isso, nega? Mas aí tu não deixou nada para nós. Todas as minhas doideras que eu queria, eu já realizei. Fala uma dessas daí que tu quis e realizou. Fala, conta uma, então. Dar dentro do ônibus, dar dentro do trem. Que isso? Dentro do trem do ônibus, pô... Mamar no sinal. Mamar no sinal, é tranquilo. Dentro do carro, vidro escuro, agora no trem... Não, vidro, claro. Mas no trem aí. Conta uma do trem do ônibus aí, essa daí, como? Tinha, ônibus vazio. É, o ônibus não estava totalmente vazio, mas eu fui para o final do ônibus, lá para... Para o último banco, né? Vestidinho, sem calcinha. Sempre andei sem calcinha, né? Tá sem calcinha hoje? Não, hoje não. Hoje que era para tu vim sem calcinha. Fala, fala, fala. Mais cedo eu estava sem, eu tive que botar por conta, né? Aí, eu fui... Não lembro nem para quem eu dei dentro do ônibus, mas eu sei que eu dei dentro do ônibus, né? Aí, eu peguei... Ah, para um ex meu. Aí, eu peguei... Fomos lá para trás do último banco. E eu sempre tive essa vontade de dar dentro do ônibus, dentro do trem. Dentro do ônibus, dentro do trem. Aí, eu fui e falei assim para o meu ex. Ai, estava aqui, passou o trem, né? Eu falei, meu sonho era andar dentro do trem. Meu fetiche era andar dentro do trem. Ele é aí dentro do ônibus. Falei, então, a gente pode fazer, tentar, né? Repita que o ônibus estava vazio. E era já no horário à noite. O ônibus estava só da metade para frente, com passageiros, né? E uma pessoa só naquele banco alto. E não tinha mais trocador, não? Foi essa... Era nova aí? Não, era trocador. O trocador estava lá atrás? Não, já era na frente. Não, já era na frente. Aí, eu peguei de vestidinho, sentei no colo do BOF e fui que fui. E fui que fui. Sentei hoje, passava no quebra-mola, eu dava uma sentada. E dava uma rebolada. E o motorista não bateu com o ônibus, não? Não, porque eu não sei se alguém viu, né? Eu sei que eu estava no colo dele. Você estava de ônibus fechado? Aí, as pessoas davam o sinal de ser normal, aí eu ficava paradinha. Aí, o ônibus andava e foi assim. Dentro do trem, a mesma coisa também. Simples assim, bata. Simples assim. Simples assim. Simplesinho assim, né? Uma delícia. Gente, eu gosto dessa doideira. Tem, bora. É, que nós temos um vagão de trem aí. Lá embaixo, na frente, nós temos um vagão de trem aí. Se quiser gravar alguma coisa lá, fazer um filme qualquer, pode contar com nós, não é não? Então, mas aí eu preciso de alguém para... Mas, pô, alguém tu não precisa. Já tem, já tem, pô. Então, só a gente ir. Ah, então é essa parada. Só a gente ir e... Eu já realizei esse fetiche. Mas, talvez vai que é o fetiche de vocês. Mas tu não gostou, não? Amei, adorei. Então, repetir o que gostou é bom, vô. Adorei. Foi bonzinho, foi gostosinho, pô. Dá para repetir, não dá não? E vem cá, tu. Me fala um pouquinho. Só da tua jeito, tu está fazendo conteúdo adulto, né? Sim. Aí tu faz o quê? Então, meu... Tenho privacy, né? Raiva, assim. Não sei como é que vocês conheciam. Eu... Mas não fala nem português direito, vai falar inglês do jeito que tu fala. É essa parada aí. Fica à vontade. É isso aí. Tenho meu privacizinho, bonitinho lá. E o meu conteúdo é sexy, mais light. Eu ainda não faço hot. Ainda não. Está perdendo dinheiro. Qual é a diferença do sexy para o hot? O hot é a amostra tudo. O meu é sexy sensual, né? Eu trabalho muito com dança, bunda de quatro. Esses mais light. Não mostro a Atefeca ainda. Tem aí? Tenho. É. É só assinar. Eu enchei de dinheiro aí querendo ver. Não acredito que não vai dar nenhum linkzinho para a gente dar uma olhada. No zero, o que é? Agora... É aí. Só para eu ver. Está aqui. Pensa aí. Pensa aí. Pensa aí se vai. Mas você não pensa em aumentar esse teu conteúdo, não? Porque a gente está ligado aí que, pô, conteúdo tipo assim, praticando mesmo, está dando o maior sucesso. As mulheres estão ganhando, fazendo. Tipo, tu tem um namorado conhecido, um amigo. Tem nós. Só nós não pode sair na favela. Acho que você se oferece para gravar comigo. Então, nós também estamos oferecendo. Se quiser, só vem para cá, entendeu? Vem para cá, quer dizer. Várias pirocas que ela vai brincar aqui no parquinho. É, mas porque... Não, e para você, eu estou te falando que a gente está conversando com um montão de colegas, inclusive na festa elas vão vir todas, você está convidado também. Está dando muito dinheiro, pô. Está dando muito dinheiro. As mulheres estão vivendo bem, estão construindo uma história, estão construindo a vida, estão virando empresárias com esse dinheiro. Estão estudando, estão fazendo um montão de parada com esse dinheiro aí. Pô, é sério. Se eu fosse mulher, eu acho que eu fazia também. Eu estou pensando em fazer mesmo sem ser mulher, pô. É mesmo? Está querendo? Acho que dá dinheiro. Tu não pensa em fazer, não? Dá mesmo? Em masculino também. Mas tu não pensa em fazer, não? Aumentar essa parada mesmo, esse teu... Sim, eu vou. Estão lá? Agora, a partir do dia 6, eu vou começar a jogar já o e-hot. Vai começar. Mas esse primeiro teu foi como? Com quem gravou? Foi como? Não. Tu pode falar. Como foi? Eu não joguei ainda nas redes. Eu sei, mas tu não pode falar a cena... Meus vídeos com o meu ex. Ah, foi com o ex. Aí está legal mesmo, está o negócio batendo mesmo? Virilha com virilha? Sim. O que meus clientes pedem. Que meus clientes pedem. Entendeu? Mamadinha. Eu botei um vídeo meu só simulando eu chupando uma piroca, né? Que não... No caso, era o tubo do gel. Só de sacanagem. Eles... Que o homem é bobo, né? Ele leva a imaginação dele. Sim. Entendeu? O que já falaram para mim, que eu tenho vá... Tinha, né? Que eu apaguei tudo. Vários vídeos meus chupando, fazendo várias coisas. E eu ficava assim, pô, esse vídeo não ficou tão legal. Não está mostrando tão bem. Aí, eles falavam assim para mim, cara, só em você postar só esse movimento, a pessoa já imagina outras coisas. Porque a mente do homem vai pela imaginação, né? Mas como é esse movimento aí? Faz aí para nós. Só fazer o movimento, faz aí como quer, para a gente saber como que é. Brasil está pedindo... Ah, aqui não tem graça. Tinha que ser no original. Não, não. 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 Minuto de intervalo. Mas fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Continua falando aí. É, sério. Não tem graça. Eu vou botar o que é a boca aqui num troço duro. Não, não precisa ter nada. A piroca, a carnuda. Não precisa ter nada, não. Imaginário. Finge que tem alguma coisa. A cabecinha, tem que começar tudo. A cabecinha. Finge que não tem nada. Entendeu? Dá aquela cuspidinha básica. Vem da pontinha lá do finalzinho da piroca até em cima, aquela lambidinha. A meia mordidinha na cabeça e assim vai indo. Rebeu a bola. Entendeu? Pode pegar o travesseiro pra mim aí. Aí depois dá... Não, não pode faltar aquela engasgadinha assim. Tudão, tudão. Tudão. Tem que entrar tudão. Tem que ter. Mesmo que seja pequeno, tem que dar aquela... Vou vomitar. Entendeu? Que aí o homem se sente mais empoderado, né? Se empurra, engasguei ela. Tem que ter. Essa parada, né? Um estesão louco. Isso não pode faltar. Mas você já... A gente quando fala de fetiche, a gente tá vendo aí que tem os escrotão. Tem umas paradas muito loucas que nego tem os fetiches loucos. Já te pediram algum muito louco aí? Ai, várias coisas já. Olha, vou te falar. Na época que eu trabalhava, um cliente pedia muito podologia na praia. Pra eu ficar tocando a punheta com o pé na praia. Caraca. Tipo assim, uma coisa que... Aí tu ia pra praia, mas ele botava... Cobria. Não tem como. Não, naquela praia do... De nudismo. É, mas é outro nome que ele falava. Era uma outra praia. E tipo assim, uma coisa de louco, né? Gente, mas vou ficar ali com o quê? Com o pé na troca? Mas tem maior galera que tem que ter fetiche no pé. Essas paradas de pé. Uma loucura, né? Aí era esse. É um, assim, que eu acho meio que louco. Da punheta com o pé. Da penheta, né? Mas tu conhecia tocar? Tu conseguia tocar legal? Então, a primeira vez, eu sou muito curiosa. Não me dá uma tarefa, não, que eu vou querer executar com excelência. Que isso. Entendeu? É. Eu sou muito curiosa. Deixa com a gente. Ainda mais, eu adoro coisa nova. Novidade. Eu costumo dizer que o meu sexo nunca é o mesmo. Eu sempre... Se eu te dei hoje de um jeito, na próxima não vai ser daquele jeito. A gente já sabe que tem que marcar pelo menos três vezes. Isso, vai ter uma novidade. Então, eu fui e fiz a primeira vez. Por mais, por curiosidade. Aí, achei diferente, mas legal. Pô, você sente mesmo a carne da piroca, assim, com o pé. Mas, assim, maneiro, entendeu? Mas é estranho, porra. Tu ficar ali massageando e passa ali o pé no saco. É bem, bem diferente. E ele estourou o champanhe com isso? Sim. Sim. Estourou, sim. Tipo, parecia que ele estava naquele... É... A loucura, né? Porque quando você tem tesão naquilo ali, você... Sei lá. Sei onde ele pensou que ele estava. Sério. Eu estou impressionado. E na hora dele gozar. Gente, parecia até um urso. É mesmo? Esse, gente, porque um pé fez isso, come. É. Imagina. E ele ficou, tá assim... A nossa mente aqui fica imaginando. Porque se tu sabe tocar com o pé, imagina com a mão. Pô, nem fala. Ó, vou falar pra vocês o que eu... A minha nota que eu mais ganho... É. Eu me considero que eu transo bem, né? Eu transo bem. Sou gostosa pra caralho. Duvido. Porém... Não acredito, não. A minha mamada é a que ganha. Minha mamada é a minha punheta. É a que mais faz sucesso. É mesmo? Sim. É sucesso número um de tudo que eu faço. É. Olha que porra de boca é essa, moleque. É, tu tem mó bocão mesmo. Tu tem mó bocão olhando assim, é... Aí, bora. Não, eu já não consigo mais nem raciocinar. Eu tô naquela parte que ela falou da imaginação. Eu tô aqui imaginando também. Tem hora que a gente até sai, né? Que a gente vai lá na parada. Ela fazendo... Eu tava imaginando essa parada. E vem cá... Você agora tá, porra, carinha de novinha. Então, tu pretende seguir com os conteúdos, assim, mas tu vê como é uma parada pra tu fazer. Pra sempre nunca é, mas... Não é pra sempre, mas eu quero fazer até onde estiver me dando retorno. Entendeu? Quando estiver me dando retorno, eu vou ficar investindo. Então, tu vai ficar um bom tempo aí. É, e a meta é só evoluir, evoluir, evoluir. De eu poder ter tudo que eu almejo, tudo que eu preciso, né? E tudo que... Tudo que eu quero, assim, no geral. Entendi. A meta é essa. Fazer, fazer e fazer dinheiro. E tu gosta, então, do que tu faz. Tu acha normal, legal fazer essa parada. Tu não teve problema quando tu começou a fazer? Voltando até lá atrás, que a gente esqueceu desse pedaço. Teve algum problema com o familiar, alguma coisa? Quando tu começou a fazer conteúdo adulto? Não, porque eu nunca dei espaço pra ninguém se meter na minha vida. Eu saí da casa da minha mãe, eu tinha 12 anos, eu casei muito nova. Casou com 12 anos? Não, né? 12 pra 13 anos. O cara tinha quanto? Eu gravidei com 14. Meu ex-marido era há dois anos só mais velho que eu. Ah, eu vim também. É. Aí eu peguei e, desde quando eu saí da casa dela, eu nunca mais... Falei, nunca mais eu volto pra casa da minha mãe. Não sei futuramente, né? Mas, assim, até hoje eu não voltei mais, só pra visitar. Aí eu sempre... Deixa eu ver o que eu tava falando. Foi falar? É sobre se teve algum preconceito com a tua família, alguma coisa? Aí, desde quando eu saí da casa dela, eu nunca dei liberdade pra ninguém se meter na minha vida. O que eu faço, o que eu deixo de fazer. A única vez, quando minha mãe se meteu, tentou se meter, foi quando ela soube que eu tava saindo com uma mãe casada. Aí ela veio, aí tentou me dar uma lição de moral e tal. E também que passou vários filmes na mente dela, na maldade do mundo e tal. Porém, sobre o conteúdo, nunca se meteram. Porque a vida é minha, ninguém me dá porra nenhuma, ninguém me pergunta se eu preciso de nada. Então, ninguém se mete na minha vida. Eu não peço nada a ninguém. Ninguém tem que se meter na minha vida. Gostando ou não, fecha a boquinha. Tem que só respeitar. Eu respeito as escolhas dela, ou dele, ou deles. E eles respeitam a minha. É por aí mesmo. Entendeu? Cada um de ser quadrado. E vem cá hoje, tu tá solteira, tá casada? Sou solteira. Mas tá solteira... Solteira mesmo. Nem bagunçando. Não, tô de boas. A minha meta agora é só fazer dinheiro. É? Quanto a ti? Só não tenho. Quanto tempo faz pra não dar uma brincada? Cara, vou te falar. Eu tô ainda naquele ritmo de... Tô tão traumatizada com sexo... Não fala isso. Tão traumatizada que eu tô correndo de macho. Aí, quando eu tenho que sair assim, quando... Ah, hoje eu quero dar a buceta. Aí eu vou lá naquele meu contato preferido. E se a pessoa tiver disponível, a gente transa. Agora eu, sair com outra pessoa, não tá rolando. Porque as experiências que eu tentei, novidade, não deu certo. Ah, mano. Entendeu? Mas não fica ficando essa ideia, não. De repente, encontra alguém aí... De repente, baixo, cor de elegante. Né? Bonito. Pois é. Educado. Educado. Com dinheiro. Com dinheiro. Bandido. Pô. Ai, que delícia. Vício do morro. Vício do morro, pô. Vou começar a investir, hein? Vai que dá bom. Vai se dar bem, vai se dar bem. Vai que dá bom. Vai se dar bem. Já falei, cara. Eu não ligo pra isso aqui, não. Se me comer direito, eu já sou tua. Caralho, melhor ainda. Se me comer direito, eu já sou tua. Eu tô apaixonado por você. Agora tu falou tudo. Caraca. Mas quando come direito e ela dá direito, isso aqui tudo é dela. Ela é esperta. Vai vir, pô. Mas deixa eu te falar uma parada. Pô, a minha negra é braba. Sério? Não tenho medo, não. Não, mas assim, a parada aqui não precisa ter medo. A parada aqui tem que ser no sigilo. Tu é daquelas que depois de um... Não sou fofoqueira, não, meu amor. Nunca. Assim, gostei. Vai ser meu. Não. Então, aí eu vou fazer você ser meu. Mas se ele falar, não, eu quero ficar com as duas, tu vai ficar de boa. Aí eu não sei, depende. Porque aí tu atrasar o lado do cara também não pode, pô. Pelo amor de Deus. Não vou falar nunca, porque eu já fui segunda. Vai ser o convencimento mesmo. Aí, vamos ver como é que vai ser. Fala pra ele assim, vai ser na mamada que eu vou. Pois é. Eu confio no meu trabalho. Que isso. Meu trabalho, eu confio no meu tábico. Eu costumo dizer que só não é meu aquilo que eu não quero. Cara, que isso. Agora eu passei a ter medo dessa mulher. Tá bem, mano. Só não é meu aquilo que eu não quero. Ter medo dessa mulher, que isso aí é horrível. Daqui dois dias tá eu fazendo beijo grega. Vai fazer, vai se apaixonar. Vai fazer. O dia que eu não fizer, você vai sentir falta. Vou ficar andando pela casa fazendo biquinho. Aí, eu não aguento não, vou mandar. Ô, Coque. Aí, Coque. Chegou a tua vez. Trazer um amigo pra parada aí. Trazer um amigo pra parada. Pô, aí fala que gosta, pô. E aí, diretor? Tá bom, gente. Mas, irmão, diretor, aqui sou eu. Para que esse papo não tem nada de... Ele tá prestando serviço. Esquece isso. Não, eu pensei que ele tinha alguma curiosidade. É, esquece aí. A galera aí tem alguma curiosidade pra perguntar? Tem alguma fala. Fala o que nós faz aqui. É o momento, é o momento. Vi, a Janara me manda uma mensagem. Faz o negócio. Quem é? Quem? Quem? Tia Fofoqueira, hein? Janara, Janara, quem é? Porra, manda aí. Quem é essa aí? É, o que tá com... Aí, mostra pra gente. Aqui é tudo natural. Pode fazer ela mesmo. Os moleques tá tudo aí fora querendo falar com ela. Querendo saber quem é, tirar foto. Douguinhas tá maluco, Douguinhas aí. É que aqui é a comunidade, fica todo mundo aqui com a gente, aqui aí fora. Aí a gente vai falando com eles, mano. Fica aí tudo vendo, por favor. Mas ficam tudo na disciplina, porque senão eu cobro. Aqui tu vai subir e descer o humor na humildade. Na tranquilidade. Mas vamos lá. Quero agora um exercício de imaginação. Você mexe com a nossa imaginação. Eu quero ver como é que é a tua imaginação. Como é que seria pra você... Quero detalhes. Como é que seria pra você um encontro perfeito na favela, senhor? Na favela? Então, eu sou meio traumatizada, não, né? Que eu nunca tive essa experiência. Mas eu acho que é um pouco de medo. Mas sei lá, eu tenho muita vontade, assim, de conhecer um... Sabe? Sair com um grandão. Um grandão. Um grandão aí tá falando dele. Não, assim, um grandão dentro da favela. As duas me atingem. As duas me atingem. Um grandão. Grandão e um grandão dentro da favela. Meu irmão. Entendeu? Zero, um. Assim, de... E grandão. Grandão. É. Entendeu? Aí, eu tenho muita vontade. Aquele fetiche... O único fetiche que eu nunca realizei foi esse. Mas olha só. Mas na tua cabeça, quando tu imagina assim, como é que seria? Conta pra nós. Como seria a parada assim na favela? Fala aí. Ia ser no barraco ou na mansão? Porque o que nós temos? Vou te falar, dar o papo. Na festa, é na casa, piscina. Por fora é o muro quebrado. Por dentro o negócio é maluco. E tem o barraco também. Tem o barraco que a gente um dia tá no barraco, um dia tá no outro. Porque a gente, né? X9 é foda. Mas fala aí. Então, eu tenho muita curiosidade. Dá uma imaginada aí, assim, como seria. Sei lá. Tu na piscina, assim. Aquelas armas, assim, tudo espalhada. É, tudo aí. É, tudo aí. Tá tudo aí, ó. Arbita aí, ó. Eu chegar, assim, e o bofe tá lá, assim, parado, sentado, com aquela cara de bandido mal, assim, olhando. Vem cá. Porque homem tem que ter atitude, né? Vem cá. Aí, eu toda assim, menininha. Oi. Então, vamos ali pro desenrolo. E tudo acontecer, aquele tiro, porrada e bomba. Aí, ó. Aquela pegada de macho. Não sei, né? Vocês têm que me dizer. É assim? Prepara lá tudo lá. Prepara a casa lá, que nós vamos sair daqui e vai pra lá. Prepara. Vai logo, pô. Prepara lá, pô. Vai logo preparar. Aquela pegadinha. A Bazuca já foi lá preparar a parada toda. Valeu, Bazuca. Tá indo? Vai lá, vai lá. Oi, Patão. Oi, Patão. A Bazuca vai resolver tudo lá e depois a gente vai pra lá. Mas, ó. É sem maldade nenhuma. É só se tu quiser, entendeu? A gente lá vai desenrolando. Eu quero. Tu quer? Claro. Já topou, já foi, pô. Você não tô com maldade, mas eu tô. Que isso? A maldade tá comigo. Mas vai ser feliz legal hoje, maluco. É porque eu sou inocente demais. Não, mas esquece, inocente. Vamos pra maldade mesmo, que a gente vai viajar nessa mansão aí. Mas eu só, a gente vai fazer uma pergunta aqui. Tem uma galera que tá fazendo esses conteúdos aí. O Patão falou aqui da galera que mostra a parada toda. E também tem um monte de produtora, né? Tem um monte de produtora que faz os filmes adultos e tal. Tu já recebeu alguma proposta? Tem vontade? De fazer algum filme? Não tenho vontade de fazer filme, não. Entendeu? Não sei. Agora, no momento, eu não tenho. Porém, já recebi propostas. Sempre recebo, né? Esse mundo é, quando você bota no teu perfil que você tem algum conteúdo adulto, todo mundo se oferece. E todos, assim, esses meios grandes, que é um pouquinho do teu trabalho, né? Que mandam as propostas, né? Só que eu nunca aceitei. Eu, igual eu falei no momento, agora eu não tenho vontade. Não sei se é medo, não sei. Agora, no momento, eu não penso. Mas, futuramente, quem sabe? Eu já gosto de fuder, né? O que é um peido pra quem... É, pô. Então, tu já gosta. E ainda vai ganhar dinheiro fazendo o que tu gosta, pô. Tranquilão. Mas tu falou uma parada que eu fiquei de casquetado. Tu falou assim, ó. Eu não gosto do cara que, pô, em vez de passar a parada, ele dá uma cusparada na parada. Dá uma cuspida. Não é, mas tu falou isso? Mas aí tu falou assim, pô, mas quando eu tô lá fazendo no cara, eu dou aquela cuspida. Não, mas não. A cuspida da mulher é diferente. A cuspidinha é de ponta de boca. O homem puxa aqui. Vocês, homens, fazem isso. Isso é nojento. Já vocês, homens, gostam de dar uma piroca o quê? Babadinha. Deixa molhadinha. Deixa babadinha. É diferente. Agora, eu aposto que se vêm dez mulheres aqui, cinco não vai gostar dessa cuspida. Entendeu? Bora lá. Pede ela para dar outra gemidinha aí. Vai lá. Vai, vai, vai lá, por favor. Dá gemidinha aí para a gente ouvir legal. Dá aí, dá aí. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Todo mundo fecha o olhinho. Fecha o olhinho todo mundo. Não sei, gente. É só fazendo. Não, 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 não. Sai aquela gemida forçada. Não, mas é o que tu vai fazer. Tu vai fechar o olhinho. Aquela gemida que tu dá. E vai dar lembrada. Não precisa nem ser aquela. É que tu está enganando o cara. Que o negócio está bom para caralho. Ah, enganar eu sei bastante. Fala, fala aí como que é. Como é que me engano? É, não. É, não. Tu não está gostando. Tu quer que o cara acabe logo aí. Como tu dá aquela enganada? Ai. Eu estou logo à virada de olho. Ai. Ai, amor. Ai, gostoso. Olha, gostoso. Dá uma piroca nessa piranha, vai. Ai. Está vendo quantas vezes tu já foi enganado? Entendeu? Acaba logo. Eu acho que foi enganado. Dá para onde essa buceta, vai. Espera aí que eu vou até... Opa. Pega duas, pô. Aí, mas é desse jeito, né? Mulher, quando... Ela engana mesmo, engana, engana mesmo. Engana. Mas a maioria das vezes, você sente prazer ou a maioria das vezes você engana? Então, prazer, prazer é o que eu falei. Hoje em dia, hoje em dia não, né? Assim, é difícil você sair com uma pessoa que realmente te dê prazer. É igual vocês, homens. Como é que você sai com várias mulheres, todas te dão prazer? Todas. Todas te dão prazer? Nós é taradão. Sério? Nós é taradão. Todas fodem gostoso do jeito que você gosta? Não, não. Aí é duas coisas diferentes. Prazer, eu não estou falando prazer em gozar. Porque gozar vocês vão gozar com... Não, porque nós é animal. Nós chega no final. Mas eu estou falando assim. Mulher é diferente. E considerar que foi uma delícia. Com todas as mulheres que você sai. Aí não, aí não. Aí é diferente. É igual nós mulheres. Nem todos os machos que a gente dá, foi o que foi gostoso. Entendeu? Nem... Não, é justamente o que a gente queria, pra te pedir pra tu fazer essa avaliação. Porque eu tenho dúvida. Se eu sou bom, bola também. A gente queria que tu fizesse com a gente, praticasse o amorzinho, pra ver se a gente é bom. Se não é, depois tu fala pra gente. Mas fala a verdade. Fala mesmo. O pior é que eu falo. É o truque. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro ou vai ser os dois juntos? Vai ser os dois juntos e vai ser agora mesmo. Não tira essa roupa agora. Bora. Vambora, vambora. Tira a minha roupa. Vambora. Sério, amor. Que isso, mãe. Na frente das câmeras. Pera aí, pera aí. No beijo... Ih, caralho, que é o beijo grego. Ai, que delícia. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Vambora. Gosta de chamo o que? De cachorra? Ai, cachorra. Dá pau na minha cara, dá? Que isso, moleque. Joga o cabelinho assim, ainda não, né, filho? Dá aquela olhadinha de quatro. Nossa, deixa o macho maluco. Como que é essa olhadinha pra trás aí? Faz aí pra mim. Tu olha pra trás e assim fala. Dá aquela giradinha e fica... Pô, e tu com essa exuberância aí, né? Tu olhando pra trás, deve ser uma coisa... Tu empina legal, não dá dor na coluna, não? Não, na hora do sexo não dá nada. Dá nada? Depois que vem as dores. Dá uma empiladinha pra nós ver como é que é. Ai, não dá, porque minha calça tá muito... Muito, não dá, né? Ai, não dá. Muito. Mas fala, dá, tá muito dentro. Cadê? Igual a gente queria ficar. Tu podia me chamar de calcinha e me botar no lugar dela. Ai, ai. Tu não quer me chamar de calcinha e me botar no lugar dela? Não pode me chamar, pô. Precisa ser chamado de calcinha pra botar? É, não sei, mano. Do jeito que tu quiser, nós vai. Mas fala um negócio. Agora vamos trabalhar, cara. Que negócio. A boca tá bombando, o negócio tá bombando. Fala da tua página aí, como que é. Teus acertos, teu... Teus links aí. Se achar aí, como que faz? Então, eu tenho todas as minhas... Fala aqui no microfone, legal, que agora é a hora importante. Todas as minhas redes sociais são tudo um único arroba. Underline, esté, underline carolina. O meu esté, este, o underline, e o carolina é com o K. Muito fácil, muito prático. Só ir lá e seguir. Repete aí, de novo. Arroba, underline, este, underline carolina, com o K. Esté. Esté. Esté, carolina. É, mano. Rapaziada, vai lá. Eu vou te falar. A mina é boa. É boa de papo. É bonita. Vai lá. Porque nós temos aí o espueteiro de plantão. Tem uma galera aqui. Pô, meu irmão. Amassa mesmo. Amassa. Vai lá. Segue ela lá, mano. Segue lá que o negócio é bom. Siga e compra meus conteúdos, tá? Os conteúdos vão melhorar ainda. Vai ficar cada vez mais picante. Vai no link da bio. Link tá na bio. Tem vídeozinho, se quiser falar, faz aquele pixizinho. Tem aquela... Chamadinha de vídeo. Chamadinha de vídeo bonitinho. Negócio bonitinho. Valeu? Vai lá. Ó, só no Pri você quer light, tá? A chamada de vídeo é mais pra frente. Aquilo bem... É mesmo. Mais pra frente como? Bem babadinho. Vai rolar, vai rolar. Bem babadinho. Todo mundo se diverte. Aí, ó. Vai rolar. Já rolou, filho. Já rolou. Estou doido pra terminar aqui. Ó, mas pra vocês é mais caro. O dono da favela. Não tem problema, não. O prazo direito tem que ser mais caro. Não tem problema, não. Nós paga, filha. Nós paga isso aqui. O problema não é só a gente ficar feliz. A gente quer você feliz. E a gente quer que você fale se foi bom ou se foi ruim. Entendeu, Bona? Eu vou falar. Porque a gente tem que se colocar em teste também, irmão. É, claro, pai. Mas é bom no que faz ruim. Pra melhorar, né? Pra evoluir, é. De repente tem um toque, não é não? Aí tu vai avaliar a gente aí. Fica vindo aqui pelo menos uma vez por semana, que aí a gente vai conseguir, entendeu? Você vai estar fazendo um bem pra humanidade. Eu acho que, eu acho assim, que se você der 30 aulas pra gente, a gente consegue... Não sei, patronal, acho que eu vou precisar de umas 40. Tu vai precisar de umas 40 aulas. Isso tudo, gente. Ah, eu não consigo. Se for ruim na primeira, na segunda, na terceira, eu desisto. Não, mas a gente vai melhorar, mas a gente vai pagar as 30, 40, quanto mais tiver. Na primeira eu já vou falar. Já vai falar? Ó, não gostei disso, disse disso. Aí na segunda a gente já vai melhorando isso daí. E se tu gostar da primeira, como que é? Se eu gostar, eu vou ficar viciada. Eu vou querer toda hora. Máquina de fazer amor. Que isso. Bola, vamos esforçar, Bona. Ó, vou te falar legal. Eu não queria nem falar na frente dela, mas mete a mão naquele remedinho lá que tu gosta. Porque não vai fazer vergonha não, irmão. Não, não vai fazer nada. Vou tomar três. Não vai vir igual metralhadora não, hein? Vai vir igual porra, né, irmão? Isso, não. Não já aprendi. Pô, três segundos tu vai queimar nós, aí vai dar ruim, Bona. Mas é isso, é isso. Então, a gente está aqui para te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aí, dado esse papo na gente de favela. Quero que tu entenda que favela é nossa. A hora que tu quer chegar, tu gostou do ambiente aí? Todo mundo te respeitou? E aqui não falta coisa. Se faltar com respeito, nós pegamos de verdade. Pode vir a hora que tu quiser. Vai ter um aniversário do Bola aí, pode chegar. Vai vir um montão de cantor aí. Vai vir um montão de... Vem até jogador, vem tudo. Fica tudo bonitão. Adoro. Tu está convidado. Fala, Anitta, tu já saiu com alguém famoso? Vários. Mas fala aí, esquecemos desse papo. Não vai terminar disso não. Pelo amor de Deus. Fala o nome, fala o nome. Dois. Me falaram, cantaram a pedra aqui, dois ao mesmo tempo. Dois. Pô, tem um fechamento. Não, peraí. Falou, falou. O pessoal com dois famosos ao mesmo tempo. Pô. Era o quê? Quem era? Um era jogador. Conta essa história aí para a gente. Conta aí. E o outro era MC. MC? Qual jogador com o MC? Hã? Qual jogador com o MC? Ah, não posso falar o nome. Primeiro ali. Proibido? Não, não posso não. Que isso, pô. E joga onde? Porque ele é... Fala uma... Não, não, olha só, é fácil. Fala uma música. Não. E o time que jogou. Não, fala só o time. Peraí, vamos para o tipo, parte. Não. Fala só o time. Só o time. O time tem 50 jogadores. Não. É do time do Rio? Não. São Paulo? Não. O time, cara. O que é isso, cara? E o cantor é de rap, né? É preto, branco ou azul, marinho? É pardo. É pardo. Pardo, pardo. Todo mundo é pardo. É do Rio? Oi? Ô, fofoqueira de São Paulo. Pardo, fofoqueira. Aí, nós trouxemos uma investigadora particular que fica ali. Aí nós temos que chegar lá para lá. Ele está na Alemanha. 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 Real Madrid? Eita, Real Madrid? É o Madrid é quem? É o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Rodrigo. Rodrigo. É, tudo pá. Tudo pá. Casimiro. Casimiro. Ih! Botou a mão na boca ali, a colher. Quando botou o Casimiro, ela botou a mão na boca. Ok, meu irmão. Já jogou na seleção? Pera aí, já jogou na seleção? Já. Já jogou na seleção? Não. Não jogou na seleção? Ela está de disfarça. É bandida igual nós, é bandida. Está de disfarça. Não, não, não. E o MS4? Aí, Casimiro, a casa caiu. Não, não, não. Não falou que era, não. Vocês fiquem inventando coisa aí. É, para de botar. Vamos achar que... Era o cara casadão. Olha só. Não, não, não. Isso aí, pô, mano. Foi mal. É confidencial, gente. Os amigos do futebol, tudo fechamento nota. É confidencial. Mas eles tudo gostam do balacobato, tudo mais. Tem o aí do... Só falta voltar e jogar bola. Mas o moleque fica falando... O moleque faz gol pra caramba pra gente. O moleque é bom pra gente. Pô, deixa o moleque... Moleque rico. Deixa se divertir, pô. Porra, meu irmão. O moleque tem direito de dar uma pedalada, meu irmão. Aí o moleque não está bem, mas, porra, faz gol de... Eu vou falar, o Gabigol é bom pra caramba, meu irmão. Ah, ele é um gostoso. Pô, não, não, não. Fica perturbando o Gabigol não, rapaz. Deixa o maluco, opa, o maluco é menão. Pô, é ídolo do menão. Ah, não tá jogando bem. Meu irmão, tu faz tudo bem o tempo todo? É isso aí, pô. Tá maluco, né? Deixa o cara, meu irmão. Pô, deixa o cara. Deixa o cavalo dele andar. Nosso ídolo, nós gostamos. Ele tá convidado vir na comunidade também. Agora, parada. O cantor, eu quero saber. É, jogador, eu botei pilha aqui, mas a gente sabe que não é. Tu não quer saber o cantor, não? Eu quero que ela cante uma música só. Não, não vou cantar. Não, mas não é dele, não. Qual é a música de... De trap ou de funk que tu gosta? Fala aí uma que tu gosta. Tu deve gostar de alguma música. Eu saí num trapzinho ontem, lançaram. Então, mas qual é o nome da música? Da que saiu ontem? É. Ih, né? Festa Privada. Festa Privada. Quem é que canta essa festa privada? Chavinho. Chavinho, Chavinho. Mas não é o Chavinho, não. Não, não, não. Se ela falou o nome assim de cara. Não, não, não é. Mas quem é? Canta que música? Qual é a música boa? Canta funk, mambo, funk. MC ou canta trap? MC. MC. Famoso. Famoso. Tem o montão. Daniel. Cabelinho. Aí tem muito do Rio. Orochi, pô. Nego do Boréu. Pô, tem montão. Olha ele ali quando mandou o Orochi. Olha quando mandou o Orochi. Tem aquele... Estão tentando reduzir. É ele certo. Tem uma fofoqueira, a gente fala, ela ri. O termômetro ali, ó. A gente não tá falando nada, a gente tá insinuando, valeu, rapaziada? É tudo fechamento nosso, vem na comunidade. Olha, a gente quer botar a pessoa na porta sem sair. É isso aí, não. Todo mundo quer ficar dentro da porta mesmo. Os caras... Não, mas a parada é essa. Quando mandou o nome ali, a colega do lado já... Então, todo mundo quer falar, não. Mas nós já sabemos que a informação já veio. É mais ou menos isso daí mesmo. É mais ou menos isso daí mesmo. É o cantor, a gente suspeita que seja. Olha aí, olha quem falou ali, olha quem falou jogador e quem falou cantor. É riu. A gente tá aí, mano. Tá vendo aí? Tá tudo aí, tá tudo aí. Apaga a luz do barraco aí, pô. Aí. Entendeu? Essa parada aí já tá tudo certo, a gente já sabe, já falou. Você não quer... Quer que a gente fale o nome pra você, não? Não. Quer não? Quer que guarde? Deixa quietinho. Pera aí, pera aí. Foi gostosinho? Quem come quieto, come cedo, né? Tá bom, mas foi gostosinho. Uma delícia. Foi os dois? Aí, meu irmão, os dois aí... Esses foram maus. Vocês estão de parabéns, estão de parabéns. Mas jogador e a galera do tempo é tudo da favela, é tudo nosso. Nós quando pegamos, nós pegamos de verdade, essa parada mesmo. Quero saber se é de verdade mesmo. É, tu já viu aí, aí, esse jogador é da favela. Trep, o moleque do funk, do MC, são da favela. É tudo da favela, tudo de ela. A favela venceu. É, essa parada, a favela venceu, a arte chegou, mano. Porque ele não pensa que favela é só a guerra, é tiro. Não, nós temos o nosso momento, mas aqui a gente tem arte, a gente tem música, tem a galera boa pra caramba. Tem a tiazinha da pensão aqui, é amor de verdade, né, mano? A primeira da tiazinha da pensão é uma delícia. Aí, ó, te dá um papo na real legal. Nosso papo é de favela de bandido. Hoje nós não podemos sair da favela porque nós estamos no crime, é isso, é preso. Mas, mesmo se eu pudesse sair da favela, eu não sairia. Se eu não fosse um cara que devesse a parada aí, né, querendo me prender, eu não sairia da favela. Eu viveria na favela porque a favela é boa pra cacete. A favela tem mulher bonita, tem gente maneiro, tem trabalhador, tem bagulho é doido dentro da favela. Pra falar a parada aí, patrão, aí, apaga a luz aí, mano. Apaga a luz aí que o bagulho agora vai, é igual, qual o nome daquele pai lá? Chola no meu espeito. É igual na Zarabe, é igual agora, patrão. Vamos que vamos, essa parada aí, meu irmão. Que delícia, meu amor. Essa parada. Joga mais. Que delícia. Ai, vai com calma, bebê. Ai, meu Deus. Isso, bate mais. Ai, meu Deus, tá gostando? Soca. Pode deixar bem assim na Grécia, porra. Soca. Ai, essa foi boa pra cacete, irmão. Boa. Ai, irmão. Deixou o dinheiro pra cacete. Boa, foi rapidinho, mas foi gostosinho. Três minutos. Três minutos. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL